Música É galera começando o desafio inédito, desafio que nunca foi visto aqui no Youtube Vai começar o que? O desafio das moedas Agora veja como vai ser esse desafio Galera, peguei as moedas que estão em circulação no Brasil, as antigas e as novas O participante vai estar vendado e ganha quem acertar mais moedas Ah, coloquei 3 moedas estrangeiras também para dar aquela dificultada, é claro Galera, a gente vai ser vendados, né, um de cada vez E nós vamos tentar descobrir quais são as moedas que nós vamos estar aí usando Começando então pelas damas, começando por ela, vamos vendá-la Música Uma moeda antiga, 10 centavos eu acho 10 centavos Ela falou que ia dar 10 centavos Música Cinco centavos Música Ela falou que é cinco centavos Música 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 Muito difícil Música Então é cinco centavos Cinco? É Cinco centavos, ela falou Música 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 Cinco centavos Cinco centavos Cinco centavos Novo Música Vamos lá Música Um real Um real Música Música Isso aqui eu já sei, isso aqui é dez centavos novo Música Dez centavos Música Ai, mas é difícil, cara Muito difícil, cara Um centavo Um centavo Eu tô jantando Ela falou que é um centavo Música 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 Vinte e cinco centavos Vinte e cinco centavos Vinte e cinco centavos Vinte e cinco centavos Tá acabando 2 pessoas a fazer com as duas pessoas argentino é muito difícil 5 centavos de euro eu acho que é 5 centavos de euro um centavo antigo ela acha que é 5 centavos isso aqui 1 centavo do euro 1 centavo do euro 1 centavo fechou pode tirar esses aqui foram o que tu acertou vamos ver 3, 6, 7 e o que tu errou 3, 6, 7 ela acertou 7 e errou 7 das 14 moedas galera, aquele que acertar menos as moedas vai ter um castigo e o castigo o que vai ser meu amor? vai ser, convém uma colherada de qualquer coisa exatamente, tem um monte de coisa ali na geladeira a gente vai escolher alguma coisa ali para a pessoa dar uma colherada e vamos lá, agora é a minha vez vamos lá cara, que difícil acho que é difícil pensei que era mais fácil essa aqui deve ser 5 centavos 5 centavos aquela que parece com um real não sei aquela que parece com um real? é que é... a... é... 2 peças 2 peças tu acha que é 2 peças essa? 2 peças tá 2 peças que caralho, velho essa aqui é... é... anual? 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 difícil, velho! essa aqui deve ser... 5 centavos 5 centavos 5 centavos eu estou esquecendo que tem as outras gringas, né? as gringas que ferram 5 centavos? 5 centavos 5 centavos difícil pra caralho meu deus, parece que é tudo 5 centavos entendeu? eu não pudei 5 centavos na minha vez eu acho que é 5 centavos de novo 5 centavos? é 5 centavos brasileiro, né? 5 centavos brasileiro? é caralho, velho pra mim é... 5 centavos de novo parece que é tudo 5 centavos caralho, é muito difícil 10 centavos 10 centavos 10 centavos vou falar 10 porque o pessoal fala 5 10 isso aqui é 1 centavo 1 centavo 10 centavos isso aqui é... 10 10 centavos 10 centavos 10 centavos 10 centavos eu só falo 10 centavos 10 centavos 10 centavos 5 centavos de novo? é 5 centavos 5? mas tem duas, dois centavos, né? É um centavo. Que ótimo. Cinco centavos. Esse aqui também parece que é um real. É um centavo, um centavo. Um centavo? É a última. É a última. É... Agora que porra é essa? É muito difícil. Tô suando. Acho que tá pesadinha, né? Dez centavos. Dez? Não, não. Dez não. Ai, caralho. Cinquenta centavos. Cinquenta centavos? É, cinquenta centavos. Cinquenta centavos. Acabou. Muito bom. Eu ganhei! Sério? Eu acertei uma a mais. Olha. Você acertou. Um real. Cinquenta centavos. Um centavo. Um centavo. Um centavo. Essa é de cinco centavos. Essa é de dez. Nossa. Aqui, ó. Tudo inverteu. Quando era de cinco centavos de euros, tu falou que era cinco centavos brasileiros. E a de cinco centavos brasileiros. Tu falou que era cinco centavos de euros. Ah. Ah. As duas é lisa. Tu trocou legal. Galera, como vocês viram, eu perdi. Eu errei. Mais do que ela. Então, nada mais justo do que eu pagar o castigo, né galera? E eu trabalhei mais com dinheiro do que eu. É. É. A gente trabalha com dinheiro há anos, né? A gente sempre trabalhou aí, mas eu jurava que eu ia ganhar. Eu jurava. Então, tá aí. Então é isso aí, galera. Vamos para o castigo. Bora. Ah, eu disse isso aqui, ó. Uma colherada. Tu não gosta? Eu queria por aí. Eu vou fazer te experimentar. Que eu trouxe lá de Metápolis, ó. Aham. Pode ser? Vai. Tá. Que coisa? Você é doce de quê? Doce de amora. Geleia de amora. Ele não gosta. Ele detesta geleia de amora. Eu não gosto de geleia nenhuma. Eu trouxe isso aqui pra comer. Eu não como geleia. Vamos lá. Tá aqui a colher já? Não. É que assim eu posso fumar. Ah, meu Deus. Mas aí já tá estragado. Tá ótimo. Uma delícia. Ó. Meu Deus. Vou pegar uma amora inteira. Vou procurar uma. Não, 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 não. Trituradinha. Tá louca. Eu que escolho. Tá assim. Aqui, ó. Uma inteira. Cara, eu não gosto de geleia nenhuma. Não tem pavor. Tá bem gostoso. Ai, que nojo. Que nojo, né? É pra engolir, hein? Não vai engolir. Vai engolir sim. Cara, eu nem vou botar na roca. Eu tô tão fácil. Acho que eu não vou conseguir, gente. Minha colher é de amora? Pô, você tá pegando. Pô, você tá pegando. Pô, você tá pegando. Pô. Pô. Pô, você tá pegando. Pô, você tá pegando. Eu não gosto realmente, começou a bater a ânsia, então não deu. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de deixar o like para compartilhar o seu canal. É isso aí galera, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON